Câmeras de segurança flagraram mais uma fuga de presos lá no noroeste do estado, dessa vez em Piabiru. Agora, Fábio, o que chama a atenção é a tranquilidade com que os presos saem pulando de casa em casa, né? Quantos fugiram? Olha, Rivaldo, olha, a tranquilidade mesmo que chama a atenção, viu? Três conseguiram fugir. Eles cerraram a grade do solário e aí saíram pulando, como você bem disse, pelas casas vizinhas. Como flagraram as câmeras de segurança. Dá só uma olhada ali no telhado daquela casa vizinha, os presos ali passando e pulando. Os policiais que estavam de plantão, que não tinham, inclusive, responsabilidade alguma de cuidar de preso, perceberam a ação e olha só, os policiais já saem atirando pro alto pra tentar conter ali a fuga e evitar que os mais de 70 presos que estavam ali na mesma ala conseguissem ganhar a liberdade forçada. Eles fugiram pelo telhado, dois conseguiram escapar pela frente dessa casa, o terceiro conseguiu escapar pelos fundos. E aí a polícia agora está tentando recapturar esses detentos e até o momento não conseguiu. Essa delegacia aí de Peabiru tem capacidade pra apenas 14 presos, mas atualmente está com 74. Inclusive, Rivaldo, essa vizinha aí, ó, da delegacia, não aguenta mais ter que consertar o telhado da casa, porque todas as vezes eles saem pelo telhado da casa dela.